Fala família, beleza? Mais 5 sites aí pra mostrar pra vocês, super mega top, então vamos lá para o vídeo. Então vamos lá família, o primeiro site aqui é pra você transformar texto em voz, então vamos lá. Então você vai aqui no Google, escreve Note Vibes, como eu escrevi aqui, e basta você clicar lá no primeiro link, né, pra abrir este site aqui, ok? Você aperta aqui em Get, vai pedir pra você logar com a sua conta Google ou criar um cadastro, né, e você loga lá, simples assim. E olha só galera, vamos escolher aqui o idioma, tem todos esses idiomas aqui, ó, incluindo português, é claro, né? Vamos escolher aqui a voz da Maria, olha só que top. Aqui você pode clicar em salvar MP3 ou AWV, aqui tem outras configurações, né, caso você queira mexer. E beleza, basta você vir aqui e escrever o seu texto, vamos escrever aqui, olá, os meus inscritos do canal são os melhores. Olha só que texto top, né? Beleza? Você clica aqui em converter e basta você vir aqui e escutar o seu áudio. Olá, os meus inscritos do canal são os melhores. Olha só que qualidade. Ah Doris, eu quero voz masculina, então você vem aqui e coloca o Ricardão, beleza? Beleza? Vamos converter. Olá, os meus inscritos do canal são os melhores. Muito top, né? E basta você clicar aqui e fazer o download. Simples assim. Olá, os meus inscritos do canal são os melhores. Muito legal, né família? Esse site aqui também vai te ajudar e muito, beleza? Por enquanto ele é gratuito, né? Não sei futuramente, mas como ele é gratuito agora, aproveite aí, né? Então, vamos lá para o próximo. O próximo site é um editor de PDF também gratuito, galera. Você entra aqui, o PDF quente, só você jogar esse nome aqui no Google e entrar no primeiro site. Olha só quantas ferramentas gratuitas que ele tem. Tem tudo isso aqui grátis para você utilizar, né? Girar PDF, adicionar marca d'água, dividir PDF, juntar, editar PDF, né? Porque esse aqui é o mais importante, né? Que a galera sempre quer. Então, vamos fazer um teste. Vou baixar esse aqui da internet mesmo. Como vocês podem ver, não tem como eu editar ele aqui, ó. Mas se eu vir aqui jogar neste site aqui, ó, editar PDF. Vamos adicionar ele aqui, ó, o arquivo. Vamos selecionar ele aqui, abrir. Vamos aguardar um pouquinho, fazer a mágica, né? E olha só que top, tem todas essas ferramentas aqui, ó. E se você dar um duplo clique aqui no PDF de exemplo, Você consegue apagar e editar. Ó, você consegue editar tudo, galera. Ó, vamos escrever aqui só PDF. Só arrastar pra cá. Posso vir aqui e arrastar pra cá. E aqui você pode alterar. Deixar em negrito, itálico, alterar cores. Cara, tem tudo aqui, ó. Você pode meio que rabiscar, né? Ó, sublinhar. Faz uns rabiscos aqui. Tem tudo aqui. E depois, basta você clicar em exportar, Quando você fazer a sua edição. Ó, exportar. Vamos aguardar. A tarefa está em fila. Por favor, aguarde 20 segundos. Então, você tem que aguardar, né, família? Nem tudo é de graça, né? Mas, aí você tem que esperar aí. Já contei quando você gostei. Se inscreveu no canal. Ative o sininho aí, que é muito importante. Que isso ajuda demais, tá? E comentem num vídeo, que também ajuda e muito. Beleza? Ele está processando. E basta você vir aqui e baixar o arquivo. Vamos abrir ele. E aqui está a nossa edição. Super mega podre, né? Mas, só para mostrar para vocês que funciona corretamente. Muito legal, né, família? Esse site aqui vai te ajudar um monte. O próximo site é de converter arquivos, tá? Esse aqui também vai te ajudar um monte. É só você escrever Cloud Convert. Olha só que bacana. Você pode traduzir todos os sites que eu mostrei para vocês. Clicando com o botão direito do mouse. E traduzir, tá? Dá para vocês saberem. Então, vamos lá. Aqui você seleciona o seu arquivo. Vamos adicionar um arquivo aqui de vídeo. Só para mostrar para vocês. Ah, só funciona com vídeo, Doris? Não. Qualquer tipo de arquivo, tá? Vou escolher esse aqui mesmo, tá, família? Só para mostrar para vocês. Você enviou o arquivo aqui, ó. Converter. E aqui você pode escolher todos os tipos de arquivos que você queira converter. Ah, eu quero converter esse vídeo aqui em GIF. Aqui você pode apertar nessa engrenagem e fazer algumas alterações, tá, família? Ó, resolução. Você pode escolher uma resolução que você quer do GIF. Tem até 4K, velho. 4K de forma gratuita. Vamos colocar aqui em HD, só para não ficar muito pesado. Proporção, você consegue mudar. GIF, escala. Aqui FPS, vamos colocar em 60. E show de bola. Vamos pressionar OK e vamos converter. Olha só que da hora, galera. Basta você esperar o upload aqui, ó. É um site bem rápido. Olha só que top, né? Vamos aguardar um pouquinho. Agora a gente vai processando. E quando aparecer aqui, ó, terminado, basta você clicar em baixar. E vai baixar aqui 29 MB de GIF, ok? Aqui podemos fechar. Se você clicar aqui, ó, vai mostrar todos esses formatos aqui, ó. Até fonte, galera. Você consegue converter. Imagem, todos esses tipos de arquivos aqui, ó. Apresentação, planilha, vetores, vídeos. Mano, áudio. Tem um monte de coisa aqui que vocês podem utilizar, né? Vamos lá ver como ficou. Olha só que bacana, galera. Então, converteu um GIF em 60 quadros por segundo. Muito legal. Só que era um vídeo bem pequenininho, tá? Mas só para mostrar para vocês que funcionou. Muito legal, né? O próximo site também é muito legal. Você precisa de um caractere específico ou algum lá que você sabe pela imagem, mas não tem o código dele. Cara, esse aqui também é muito legal. Você vai lá no Google, digita Copy Past Characterer. Vamos escrever aqui, ó. E aqui você pode achar qualquer tipo de caractere, tá, galera? Olha só que bacana. Aqui você pode dar zoom caso você queira, né? Aqui no Select, você pode pesquisar por outros, ó. Emojis. Tem todos os emojis aqui. Tem o Classic. Tem aqui também. Tem símbolos. Tem um monte aqui. Clicando sobre ele, você pode ver o código do emoji e você pode copiar. Beleza? Para você copiar, você clica sobre ele, seleciona e Ctrl C. E você pode colar em qualquer lugar aí, ó. Beleza? Claro, dependendo da plataforma, ele não vai ficar colorido. Ele vai ficar em preto e branco. Por exemplo, se eu jogar lá no Word, ó, ele fica em preto e branco, tá? Porque o Word aqui não tem, não aceita emojis coloridos, ok? Então você pode pegar qualquer um aqui, galera. Vamos pegar aqui da xícara de café. Copiei. Vamos aqui no Word. E Ctrl V. E tudo de alta qualidade, é claro, né? Muito legal também. E aqui você pode copiar o código, como eu falei, de qualquer emoji. E o último site é para você gravar a sua webcam, galera. Lá tem vários e outros recursos que vocês podem utilizar. Então, você entra nesse site aqui, ó. Webcamera.io, né? Ok? Vamos pesquisar. Provavelmente eu vou ter que parar de gravar a minha câmera aqui, ó. Porque senão ela não vai detectar aqui no site. Vou parar de gravar ela aqui. Vamos dar um F5 aqui no site. E eu já vou aparecer aqui no site. Olha só que bacana, galera. Então, você pode utilizar esse gravador aqui online. Olha só que bacana. Vou fazer um teste aqui, ó. Beleza, família? Tudo bem com vocês? Fazendo um teste aqui. Ok? Gravou? Você pode gravar no máximo até 45 minutos. Que está de bom tamanho, né? Você pode vir aqui e escutar. Legal, né? Você pode apagar e salvar o seu vídeo. Olha só que bacana, galera. E o legal é que salva com uma qualidade bem boa, tá? Para ser online ainda. Gostei demais. Ok? Ah, não quero mais esse vídeo, Doris. Vem aqui e clica na lixeira. Delete. Ok. Ah, você precisa tirar uma foto sua? Você clica aqui na câmera. Ó. E clica em salvar. Tirou uma foto sua, tá? Muito legal. Cara bonito, né, família? Se você está aqui gravando, ó. Gravei o vídeo. Beleza? Tudo bem com vocês? Você vê seu vídeo. E você pode tirar uma foto do seu vídeo aqui também já gravado, ó. Cliquei aqui. E já tirou a foto do meu vídeo. Muito legal, né, galera? E aqui tem outros recursos. Como editor de vídeo, gravação de tela, mesclar, ferramentas de áudio, PDF, conversores e utilitários. Tem todas essas funções aqui que vocês podem dar uma olhadinha aí com calma. Beleza? E se você tem algum outro site aí para indicar, é só colocar aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo sobre ele para vocês. É isso aí. Valeu. Falou.